Eu até dá um retado pra esse Jota Flecha. Ei, seu babaca, não dê em cima da minha noiva não, viu? Se você der em cima dela, na Mari Sarocaba, eu vou esfregar sua cara no chão, seu babaca, trouxa, otário. Não dê em cima da minha noiva não, Mari Sarocaba, viu? Bêbado. Nossa, o bêbado já matou no peito e falou. Esquece a minha mina, maluco.